Hoje eu vou trazer uma enorme novidade pra vocês Que eu acho que é uma das paradas mais esperadas aqui do canal Que é o seguinte, estamos aqui Vai ser a mansão só dos caçadores de Lendelite É só pra vocês E óbvio que vai vir novas pessoas Inclusive se você aí de casa tá assistindo o vídeo Você acha que você se enquadra pra ser um elite O que é se enquadrar, tá ligado? Não, não chora não, não chora não, Renan Opa, opa, ô Shoooooo E aí